O QFM é sua rádio do jeito que você gosta, agora meu dia sim que eu sou o Sany Janelli e estamos entrando mais uma vez aqui em 104,1 com o tradicional programa Conectado a Poder hoje com o Zinhão na área e ó, temos dois entrevistados hoje que vão bater um super papo aqui, uma entrevista bem bacana, o meu deputado federal Izalci Lucas, daqui a pouquinho vamos conversar com ele, já tá aqui nos estúdios da UQFM viu, e o outro é o bloqueiro policial militar e vice-presidente do Democratas aqui do Distrito Federal, o Tenente Poliglota hoje tá prometendo, viu Zinhão? Pois é, semana maravilhosa né, estamos com a agenda cheia, cheia de pauta pra conversar tem eleição em torno, tem governo federal, tem governo do Distrito Federal, tem greve tudo junto e misturado acontecendo e bombando tudo junto e misturado, legal Agora eu vou te falar uma coisa que me chamou a atenção, que me deixou muito preocupado é a onda de violência que tá acontecendo nessas eleições municipais, viu Zinhão? É assim, é aquela, é a morte anunciada né A gente vem já há um grande tempo destacando aqui no próprio Conectado né, a situação falha da segurança pública como um todo no Brasil Agora olha só, Zinhão E esse clima meio de guerra civil aí que... Zinhão, agora avalia comigo aqui ó Naquele momento ali, quando o vice-governador do Estado de Goiás, ele é alvejado ali por disparos ali, ele naquele momento ele é o vice-governador, ele é o governador em exercício E ele é o secretário estadual de segurança pública Zinhão, e eu falo pra você, se esse cara, se a insegurança chegou pra ele, imagine pra gente irmão Você imagina né Imagina Aonde chegamos né Olha, seguinte, Conectado ao Poder de hoje tem muito assunto bacana, vamos fazer uma prévia aqui das eleições da região do entorno, vamos falar sobre Brasília, sobre tudo que tá acontecendo aqui, Câmara Legislativa, o governo do nosso governador Rodrigo Hollenberg e claro, o governo federal também, vamos fazer o seguinte Zinhão, vamos tocar uma música que nós já voltamos aqui com Conectado ao Poder? Pode ser Agora Ok filho, mas foi a rádio do jeito que você gosta agora, meu dia e nove, olha só Zinhão Vamos já introduzir aqui, pegou mal Zinhão Isso é coisa de Rodrigo Mercúcio É, eu acho que a gente tem um verbo melhor pra... Pegou mal, não pegou? É, vamos começar a participação, né Começar a entrevista, o nosso bate-papo, né O Conectado ao Poder fica melhor, né Muito melhor, muito melhor Vamos convidar a nossa rapaziada? Agora É o 993208474, vamos dar início agora a uma super entrevista aqui com o deputado federal Isalci Lucas, ele que muito provavelmente poderá ser um dos candidatos a majoritário aqui do Distrito Federal, quem sabe até um candidato ao governo de Brasília, não é isso Zinhão? Exatamente Que agora é governo de Brasília, não é mais GDF É governo de Brasília Governo de Brasília, mudou o negócio aí Será que a turma das cidades satélites se sentem desprestigiadas com esse novo nome aí? Vou fazer o seguinte 993208474 Eu quero saber a sua opinião, hein Esse lance aí do governo de Brasília Você aí da cidade satélite, você de São Sebastião, de Planaltina Você da Ceilândia, do Gama Enfim, você se sente desprestigiado? Você acha que seria melhor o GDF? Ou a gente mantém essa história aí de governo de Brasília? E já para começar nessa polêmica aqui, eu convido aqui e dou as boas-vindas e uma ótima tarde para o nosso deputado federal, Isalcio Lucas Boa tarde, deputado Obrigado por ter vindo aqui mais uma vez ao Conectado ao Poder Boa tarde, eu que agradeço de estar aqui no seu programa Esse programa que é bem ouvido, tem audiência muito boa E a grande oportunidade que a gente tem de passar um pouco para a sociedade, para a comunidade O que está acontecendo nos bastidores da política O que está acontecendo aí com o nosso governo, com relação ao Congresso Nacional Então agradeço mais uma vez o convite de estar aqui com vocês O que o senhor acha dessa história de abolir o GDF e colocar o governo de Brasília? Na prática o DF é o Estado, Brasília, inclusive isso confundiu muito quando foi criada a administração regional de Brasília Que na prática era do plano piloto Acho que foi bem intencionado, mas é a tradição do Distrito Federal, que envolve todas as regiões do DF Mas quando você vai lá fora, os moradores daqui, realmente o pessoal fala que é de Brasília Mesmo que more no Recanto, ou no Guará, ou no plano piloto Então há essa confusão com relação a essa questão O Estado é o DF, e o governador tentou com isso colocar realmente no Estado o nome de Brasília Que é o que é usual, mas não é o que é legal, o que é tradicional E confunde muito Dos problemas esse é o menor, né? É, esse é o menor Se estivesse governando bem, aliás, governando bem Se estivesse governando, pelo menos o foco seria outro, né? Exatamente, poderia gastar mais energia com a nomenclatura Eu acho que ele tá Vou dar uma boa tarde aqui também pro Tenente Boligota Mais um aviso aqui no Conectado do Poder E Boligota, como é que tá o blog? Boa tarde, Sandro, boa tarde, Zião Boa tarde, deputado Zalci, que grande parceiro aí Que tem lutado muito pro Brasília, né? Mas tá indo bem, o blog tá indo bem Cada dia tenta até querer fazer alguma coisa positiva pra o governo do Distrito Federal Mas tá difícil, né? Não aparece nada que a gente possa trazer de benefício ou quase nada Mas estamos trabalhando Me diz uma coisa, você como profissional da segurança pública Você afirmaria que a segurança pública é o maior problema aqui do DF? Ou você reconhece que seria outro? Olha, Sandro, hoje nós temos dois pilares aí que tão complicadíssimos, né? No governo do Distrito Federal, né? Que é justamente a saúde e a segurança Antigamente, né? A saúde tava lá na frente, né? E uma coisa puxava a outra Hoje, na minha opinião, eu acho que a segurança é o ponto mais crítico Dentro do Distrito Federal Até porque a criminalidade, ela tá muito alta, né? A cada dia crescendo mais E o controle não está como deveria ser Então, hoje eu acho que a criminalidade tá sendo o vetor aí nesse governo atual Esse caso de Entubiari, pra você, é o fundo do poço da segurança pública no nosso país? Olha, Sandro, muita coisa tem que ser revista Principalmente a aplicação da legislação, né? Os nossos congressistas precisam estar atentos a isso Porque existe a legislação, mas ela tem que ser fielmente cumprida E esse fato que aconteceu em Entubiari, ele marcou o país E é o que tem ditado as eleições, né? As campanhas eleitorais em várias cidades Principalmente as cidades aqui do entorno, né? Deputado Alessio, o senhor como um legislador aí O que o senhor acha que pode ser feito lá na Câmara dos Deputados Lá no Senado Federal Pra trazer uma melhoria aí nessa questão da segurança pública no nosso país? Bem, em primeiro lugar, essa questão da segurança é uma consequência, né? A causa não é simplesmente segurança A causa é exatamente a situação do país A falta, né? O desemprego, a educação Aqui se falou em saúde e segurança Mas é porque a educação não aparece assim de imediato Ela é coisa de médio e longo prazo A educação tá igual ou pior da situação da segurança e da saúde Mas ela não é visível assim, né? Mas hoje você vê 90% dos alunos saem do ensino médio sem saber ler e escrever Então você vê como é que tá o nível da educação brasileira Agora, com relação a essa questão do tubiário Eu participei, inclusive estive com o governador em exercício Aqui nas carreatas também Aqui em comício no Novo Gama, Valparaíso Foi feito em Cidade Ocidental Estive também lá em Palantina de Goiás Eu, inclusive, domingo passado Tava previsto um comício lá em Cabeceira de Goiás Que é aqui também Tava marcado às 18 horas Às 16 horas eu tava saindo aqui do DF pra ir pra lá Aí me ligaram, olha, assassinaram uma pessoa no comício do adversário Nós estamos cancelando então o comício Então eu acabei não indo E tava previsto até pra mim ontem, cocauzinho, né? E águas lindas Eu nem fui, porque realmente a situação tá muito difícil, né? Muita insegurança Agora, evidente que tubiário é um caso à parte, não é? Especificamente segurança pública, né? Ali foi um caso pessoal, um assassinato que tem que levantar quais foram os motivos disso Ele já, ele era servidor da prefeitura, né? O candidato já tinha sido prefeito Deve ter sido uma coisa pessoal lá de trás, né? Que ocorreu A polícia deve levantar isso Mas ali dificilmente a segurança conseguiria evitar, né? Ainda mais em campanha, em carreata É muito difícil mesmo Mas de fato a segurança tá difícil aqui no DF, né? Em especial Há um desprezo por parte do governo Ele não consegue dialogar com as polícias Não tem mais credibilidade Esse é o problema maior Porque desde o início Quando o cara começa a mentir lá atrás E ele mentiu lá na campanha E depois foi empurrando com a barriga, né? Todos esses dois anos praticamente E aí fica sem credibilidade pra fazer qualquer proposta Pra voltar ao normal Eu acho que a segurança do DF ainda é Se não for a melhor do país O que falta realmente é um planejamento, né? Por exemplo, a secretária de segurança Lamentavelmente não é do DF Não conhece a realidade do DF Não tem a mínima condição de comandar esse processo Então infelizmente o governador Rodrigo Não conseguiu, não só não conseguiu fazer um planejamento de trabalho Mas também não conseguiu Colocar pessoas competentes Nas áreas fundamentais Por isso que tá aí essa confusão toda Na segurança E principalmente no desenvolvimento econômico Brasília Foi criada pra ser uma cidade administrativa Prevista por 500 mil pessoas E foi muito colocado assim O fundo constitucional Muito dependente do governo federal Hoje nós somos a terceira cidade do país Nós ultrapassamos Belo Horizonte E as cidades não estavam preparadas Principalmente na área de desenvolvimento econômico Pra gerar emprego Pra gerar renda Pra gerar impostos Pra poder bancar O funcionalismo E os investimentos na cidade Hoje praticamente não tem investimento nenhum E o governo tá patinando E ainda culpando o governo passado Que teve muita culpa mesmo Foi muito irresponsável no governo anterior Mas esse governo devia No mínimo ter enfrentado a situação No início Como ele não tava preparado pra governar Ele não se preparou Não fez transição Não conseguiu botar uma equipe competente Tá dando O DF tá falido, né? A gente ficou um pouco Aliás, com muita sensação Isso aí que o governo O Rolemberg começou Depois de dois anos E o SES começou? A gente ainda começou um ano Foi um ano No estado meio letárgico Agora voltando a falar da questão da segurança pública Pro cidadão comum Fica uma coisa meio surreal Porque fica parecendo assim São esses três pontos frágeis Que é meio senso comum Como o senhor citou A figura da Secretaria de Segurança Pública Que tem uma proposta até interessante Que é a coisa da Secretaria de Segurança Pública Fazer uma coisa orgânica entre todos os órgãos Em princípio, digo que me parece uma coisa interessante de ser feita De repente, na prática Para a cidade de Brasília Pode ser uma coisa que não funcione tão bem Mas, em princípio, parece uma coisa interessante Pelo ponto de vista do cidadão comum E tem essa outra coisa Que a gente vê nitidamente Um tipo de quebra de braço Entre uma polícia militar e uma polícia civil Mas a culpa disso aí foi do governador Vou dizer pra você O que aconteceu Exatamente aqui O que desequilibra esse? Vou dizer pra você Primeiro Exatamente Por falta de planejamento Por falta realmente de gestão O governo, quando entrou Ele veio com um déficit muito grande Do governo passado Promessas de reajuste já Promessas não Reajustes dados Com Com prazo, né? Neste governo E o governo Acabou não enfrentando essa situação no início Sabia que não tinha condição de pagar De uma forma tranquila isso E aí o que aconteceu? A polícia civil Ela Quando foi feita a questão do reajuste Ela foi criada junto com a polícia federal Foi a mesma legislação que criou A polícia civil do DF Foi a legislação da polícia federal Tanto é que alguns optaram Ir pra polícia federal Outros optaram pra ficar na polícia civil E às vezes optaram pra polícia civil Pra não ter que ir pra outros estados Pra fronteira, etc Então eles sempre tiveram uma certa paridade Em termos de condições de trabalho Bem Na primeira No reajuste que foi dado aqui no DF A polícia civil não recebeu o reajuste completo Exatamente pra não ultrapassar o salário da polícia federal E aí o governo Eles não tiveram o reajuste compatível com a polícia federal E foi dado um reajuste pras outras categorias Inclusive pra polícia militar A polícia civil não em aumento Mas foi dado um auxílio de moradia Alguns benefícios Esse é o mal do governo Eles ficam criando Aquele penduricalho Pra tentar justificar Um aumento E aí o que aconteceu? Aí veio a polícia federal No congresso E foi aprovado um reajuste Em torno de 37% Inclusive participei lá Da aprovação na câmara Não foi aprovada ainda no senado E quando foi aprovada na câmara Imediatamente A polícia civil evidentemente Cobrou do governo local A iniciativa Pra paridade Que ele sempre defendeu Inclusive Quando foi deputado Quando foi senador Ele sempre colocou isso A defesa da paridade Da polícia civil Com a polícia militar E Só a sinalização Da aprovação na câmara Gerou então A expectativa De um reajuste Pra equiparar a polícia federal E começou então Essa confusão Como o governo Não conseguiu encarar isso O que que ele fez? Ah não Se eu tiver que dar Pra polícia civil Eu tenho que dar pra militar Isso um argumento Que ele usou Praticamente pra dizer Que não ia dar pra ninguém Pra dizer que era inviável Então acabou Criando essa questão A polícia militar Obviamente Também quer o seu reajuste Isso óbvio Por que que vai aumentar Pra um Não vai aumentar Pro outro Então o governo Não teve a competência De administrar isso E pior Esse aumento Nem se efetivou ainda Nem sei se vai se efetivar Porque O O governo Temer Já questiona Né Se vai realmente Dar o aumento Pra polícia federal Ou não Então não se sabe Se vai ter o aumento Mas aqui já causou Essa briga toda Antes de ter o fato Consumado A nível federal Então o que falta É diálogo É transparência E credibilidade O problema é que O governo Não conseguiu Desde o primeiro momento Passar os números Que fossem confiáveis Toda vez que o governo Ia à mídia Ou colocar A situação do governo Nos números Ele não fazia Isso com segurança E muitas vezes Não fazia corretamente E perdeu a credibilidade Dos números Hoje todo mundo Fica na dúvida Será que a situação É essa mesmo Né E aí ele vai empurrando Na barriga O próprio aumento Que era pra ter dado O ano passado Que ele prometeu Jogou pra outubro agora Agora chegou em outubro Não vai ter dinheiro Pra pagar Aí querem Eu estive ontem Na fazenda Com todos os empresários Porque do jeito Que eles estavam fazendo Eles iam fechar Metade das empresas Do DF Né A malha fiscal Que eles estavam lançando O programa Então fomos ontem Lá no secretário Mostramos todos Os problemas Da instituição normativa Que eles fizeram Né Eles vão voltar atrás Em muita coisa Porque não adianta Matar a galinha Dos ovos de ouro Quem paga os impostos Quem paga A conta é o contribuinte Agora Quem recolhe São as empresas E as empresas Estão indo embora Porque esse governo Não tem A mínima noção Né Da importância Das empresas Elas que geram emprego Elas que geram renda Né E as empresas Estão indo embora De Brasília Deve perder Mais de 10 mil empresas E olha que Brasília Foi o único estado Que teve crescimento Na receita Enquanto aí O governo federal Perdendo 10% Da receita Brasília cresceu 12% Da receita Mas a incompetência É tão grande Né Que o governo Deixa as coisas Ficarem como estão Em vez de resolver Acaba complicando Mais a situação Bacana Vou dar um giro No nosso whatsapp Ali agora O 993208474 E eu continuo aqui Com o deputado federal Isalci Lucas E também com o tenente E blogueiro Poliglota Assim fica bom né Ah tá bom Tá bom Olha Devido a sua frase Estão perguntando aqui Zinho e Gianelli Vão introduzir Tá vendo Que eu falei pra você Tem que tomar cuidado Ouvir está ligado Tá vendo Ouvir está ligado O Mercúcio está vindo Ele vai Olha Deputado Isalci O governo Ele quer erradicar O condomínio Bunga Vilha É isso Existente há mais de 30 anos Então vamos fazer o seguinte Então Vamos tocar uma música E nós continuamos aqui Com o deputado Isalci E ele responde essa pergunta Sobre o condomínio Bunga Vilha É o Bunga Vilha Que beleza Vamos nessa 993208474 Tá valendo pra sua participação Agora convite para o show Do Double Dia 8 de outubro Lá na APCEF Você está conectado ao poder E nós já voltamos Agora foi O QFM é a sua rádio Do jeito que você gosta É conectado ao poder Ao vivo Até as duas da tarde E hoje nós estamos recebendo Aqui nos estúdios Da rádio O QFM O deputado federal Isalci Lucas E também o tendente Poliglota E eu acho que chegou Aquele momento especial De o Zinhão Dar uma advertência Para Rodrigo Mercúcio Olha se a gente estiver Atrapalhando o bate-papo De vocês dois A gente para o programa Por favor Beleza Tá bom O senhor ligou o microfone hoje Liguei o microfone É saudações vascaínas Aqui aos nobres Quando a gente O que aconteceu O Vasco ganhou Ganhou no basquete ontem Eu vou Ganhou no basquete ontem 74 Preparo o hino Para esse pessoal Deixa eu cuidar dele Vai cuidar de mim Vou cuidar de você Você vai me dar Sander de morango Vou tratar de você Que nem 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 É frio Ô Zinhão Diga lá Primeira vez no ano Que ele inicia o programa Pelo menos a partir dele Que o programa começou Tem meia hora Exatamente Com o microfone ligado Com o microfone ligado Muito bem Impressionado Conversando Eu achei que a gente Estava atrapalhando ele Eu também Fiquei preocupado Inclusive Coisas de vascaínos Coisas de vascaínos 993208474 É o whatsapp aqui Da Rádio QFM E ó Vou iniciar esse bloco aqui Com pergunta do ouvinte O ouvinte Finalzinho No primeiro bloco Deixou uma pergunta Exclusivaça aqui Para o deputado federal Izalcio Lucas Exato Está fazendo parte Da nossa bancada hoje Primeiro bloco sensacional Daqui a pouquinho Vamos bater aquele papo Sobre a região do entorno Mandar um abraço Para o meu amigo Luciano Lima Do blog É Papo Firme Vascaíno .com.br É papofirme.com.br Blog.br Blog.br É papofirme.blog.br Boa 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 Pergunta do ouvinte Sião 993208474 É sobre o condomínio Bouganville Exato A pergunta é se o governador Vai acabar com o condomínio É isso mesmo? Foi isso né? Foi exatamente isso Aliás Não foi isso mesmo Na verdade Eu quero aproveitar A presença do Exalcia Ele sempre é bem contextualizado Em vários assuntos E aí vamos falar um pouco Sobre essa questão da terra aqui Que me parece uma coisa Meio absurda assim Já na largada Falar assim ó Nesse ponto aqui O cara invade uma terra A SEB vai lá Bota a luz A CAES bota a água O cara tem uma inscrição Na receita Na Secretaria de Fazenda Paga o IPTU Paga o IPTU E o governo agora vai lá E vai derrubar Bem Esse assunto é um assunto Importante para o DF É um projeto estruturante De qualquer governo Eu participei De várias campanhas E acompanhei normalmente Os candidatos a governo Nesses condomínios todos E a promessa De todos os candidatos É que ganhando o governo Iniciaria o processo De regularização Todos eles O governo Hollenberg Tem esgravado Em todos os comícios Que ele fez nos condomínios Agora Para regularizar condomínio Você tem que ter Primeiro Vontade política de fazer Competência para fazer E conhecimento Então é tudo Que esse governo não tem Apesar de ter prometido Tudo isso Eu não defendo De forma nenhuma Nenhuma invasão Nenhuma irregularidade Acontece Que nós temos aqui Uma realidade O DF hoje Mais da metade Da população Não tem escritura Não é só nos condomínios Em várias cidades Ainda não se tem escritura Então O governo Deveria tomar iniciativa Até porque é competência Do governo Quem é responsável Pela gestão do solo É o executivo Não é nem ministério público Nem legislativo É executivo Então O governo Já deveria ter iniciado O processo de regularização De todos os condomínios Agora O que que acontece O ministério público E aí É evidente que o ministério público Tem o papel de fiscalizar Mas ele não tem o papel De executar O ministério público Não é pra governar Esse governo Só faz aquilo Que o ministério público Manda Por incrível que pareça E eu estive Com o governador Quando começou O processo de derrubadas Onde ele esteve Prometendo regularizar Que foi lá No Jardim Botânico Fomos ao governador O governador Inclusive com o filme dele A posição dele E ele disse Não Isso aqui Eu tive lá Eu Rony Rosso Basicamente nós Augusto Carvalho Fomos juntos Governador Olha Não É o ministério público E tal Se vocês forem No ministério público No TJ A gente Paralisa esse processo De derrubadas E tal Fui ao ministério público Com todos os deputados E lá O ministério público Não quer conversa Por ele Derrubaria tudo Não é só os condomínios Derrubaria tudo Que não tem Alvará E aí evidentemente Terem que começar Pelo próprio Centro de Convenções Palácio do Planalto Congresso Nacional Terem que derrubar tudo O DF todo Então As pessoas tem que ter Bom senso De que tem certas coisas Que já está consolidado A gente tem que resolver Não é Adiar ou tentar Piorar a situação Então Ministério público Sem diálogo Não tem jeito A radicalização é total Com relação Agora Cabe ao governo Contornar a situação Se a lei Se o ministério público Está aplicando a lei Agora o problema do ministério público Que eu senti Existe uma lei Que foi aprovada No congresso nacional Que é a venda direta E que o ministério público Entrou com a ação De inconstitucionalidade Perdeu O supremo Definiu Que a lei É constitucional E parece-me Que várias pessoas Do ministério público Ainda Não aceitaram Essa decisão Do supremo Tribunal Federal Então Mas independente disso Nós somos O TJ E lá Nós tomamos conhecimento Já conhecia Mas consolidou-se O entendimento Foi feito um TAC Que é um termo De ajuste de conduta Assinado pelo ministério público Assinado por todos Os órgãos do governo Terra Cap Todos os órgãos do governo Onde nesse TAC Foi o TAC de 2007 Onde o TAC define Atribuições E deu para o executivo Aliás Deu não porque foi um acordo O executivo assumiu Um compromisso De em seis meses Está escrito no TAC De iniciar o processo De regularização O que não fez Em nenhum Muitos inclusive Condomínios Muitos condomínios Estão sendo derrubados Estavam aptos Já tinham inclusive licença E aí tinha que renovar A licença E o GDF não fez Em 2009 Veio uma decisão judicial Onde mandou paralisar Todas as obras Para que não houvesse Mais nenhuma construção Mas não disse Que teria que derrubar Disse Que não poderia Ter mais construção E o governo Pela sua ineficiência E incapacidade É o que você falou agora Ele está vendo lá O pessoal construindo Ele ainda bota a luz Bota a água Cobre o IPTU O cara ainda paga Taxa na administração Aí depois o CIMI Chega lá e derruba E o mais grave Tem uma legislação do DF Que é inconstitucional Que a constituição Diz o seguinte A moradia é inviolável Você para Se a pessoa está morando lá Você não pode entrar Na casa da pessoa Sem uma notificação Você não pode chegar E tirar os móveis Tirar as pessoas E derrubar o negócio Isso não pode Isso é questão constitucional Então Mas resumindo O governo É muito incompetente Ele não faz O que é obrigação dele Porque Ah não Determinado Não está no pedote Ora Mas se o condomínio Já está consolidado Muda-se o pedote O pedote é para isso Agora Qual a iniciativa Quem é que faz A mudança do pedote É o executivo Então O governo Tinha que montar Uma equipe Que não é Só uma secretaria Expermeia todos Os órgãos do governo Porque tem área ambiental Tem área Eu te digo Eu te digo Para você o seguinte 80% Das moradias Hoje Dos condomínios É passivo De regularização Fácil Você tem 20% E você tem Que ajeitar Ou transferir de lugar Ou fazer uma permuta Com alguma coisa Mas você tem 80% Que pode ser resolvido E que além de resolver A questão da escritura Você ainda resolve A questão do governo De arrecadação Porque o governo Vai receber por isso Então É muita incompetência É muita falta realmente De visão De gestão pública Portanto Eu sei que As pessoas não estão dormindo Porque as pessoas compram As pessoas precisam morar O primeiro ato de cidadania É moradia O cara não pode morar De barra da ponte Você pode ter Uma educação bacana Uma saúde funcionando Mas se o cara não tiver Onde morar É a primeira realização O que esse governo Tem que fazer É um projeto Para não deixar Acontecer as invasões Depois que invadem Além de ser irregular Ainda é mais oneroso Para consertar Depois você tem que Indenizar Para fazer a rua Para fazer a infraestrutura Ora Já tem que pegar Essas áreas que estão aí Que é passível De uma indenização De desapropriação Desapropria algumas áreas Faz um projeto Numa cidade E vai expandindo Com programas Para a classe média Que não tem A classe Minha Casa Minha Vida Ainda tem algumas Mas de qualquer forma A classe média Nunca teve Por isso que Vicente Pires Virou o que é Por isso que tem Mais de mil condomínios Falta de uma política Para a classe média Então E quem tem dinheiro Vai lá e compra Agora a classe média Não tem Então se você não cria Quando cheguei em Brasília Em 70 Nós tínhamos a X O Guará foi feito Pela X A Ceilândia Foi planejada Pela X Por que? Não é Planejamento Coisa que esse governo Não tem Já há algum tempo Então É incompetência do governo Rodrigo Mercurso Primeiramente Boa tarde Ao deputado federal Izalci Lucas E ao tenente Poliglórico Que faz aqui na bancada Deputado Essa semana agora Saiu aqui Até uma matéria No Metrópolis Da Manoela Alcântara É a questão Dessa renúncia fiscal Que o Hollenberg fez No ano de 2015 E Pede a Pede a condenação dele O senhor como contador Como é que o senhor vê Essa questão Dessa renúncia De 480 milhões No ano de 2015 É na prática O governo Está perdido Não só na política Habitacional Mas principalmente Na 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 questão Também Tributária Está correndo atrás Hoje As empresas Estão indo embora Aí você Dá incentivo Para determinadas Categorias Em Tipo de Alguma empresa Deixa de atender Outra Então não existe Assim um planejamento Né É E as coisas Demoram para ser Resolvidas Né Por exemplo Eu tive Já uns 3 meses Atrás Com todos os Empresários Da área de Frigoríficos Distribuidores de frango De carne Né Que estão sendo Autuados Mesmo tendo Uma lei No DF Um incentivo Que os fiscais Por entendimento Ontem na reunião Eu fiquei abismado Quer dizer Parece que os fiscais Do DF E eles fazem Por conta própria E decide as coisas Independente Do Do que está Na lei O que está No comando Da secretaria E Não existe Realmente uma Política Correta no GDF De desenvolvimento Econômico Né Hoje Dificilmente Uma empresa Aqui do Distrito Federal Ganha qualquer Concorrência Aqui dentro Por quê? Porque existe A guerra fiscal O Ministério Público Do DF Que é A nível Federal Nós temos É o único Estado Onde o Ministério Público Não depende Da Câmara Legislativa E nem do governo O Ministério Público É federal O orçamento É federal Enquanto que Goiás Minas Gerais Não O orçamento Do Ministério Público De Goiás De Minas Gerais Depende da Câmara Da Assembleia De Goiânia De Goiás E depende do governador Então Por isso Eu perguntei isso Outro dia No Ministério Público Vocês deveriam Entrar com ações Não contra o DF Quando dá um incentivo Quando há Uma composição Tem que entrar Contra Goiás E Minas Porque eles dão Só que lá O Ministério Público De lá Não entra Contra o governo De lá Por isso que as empresas Nossas estão indo embora Todo mundo Vai para a Lusiana Vai para a Anapos Vai para a Goiânia Por quê? Porque aqui Qualquer tentativa De incentivo Para trazer as empresas Para o DF Imediatamente O Ministério Público Que está com a ação E inviabiliza Então Tem essas Questões Que eles ficam Buscando subterfúgios Para tentar resolver Na hora Algumas coisas E acaba cometendo Irregularidades Eu vejo Que o que falta Também Na questão tributária É planejamento É você realmente Criar Mecanismo Para você poder concorrer Igualdade de condições Que os outros estados Que hoje infelizmente Brasília não compete Bacana Olha só Zinho Estou com um convite aqui Pedindo música É o 993208474 WhatsApp aqui da Rádio QFM Está pedindo Humberto e Ronaldo Você consegue atender aí Os nossos convites Mas é agora Mas é agora Pode ser? Para ontem Só se for agora Daqui a pouco nós voltamos Você está conectado ao poder? Com o deputado Exalci Lucas E o Tenente Poliglota Participe A gente está conectado ao poder WhatsApp OK 93208474 OK O QFM é sua rádio Do jeito que você gosta Agora é meu dia 48 E nós estamos recebendo Aqui nos estúdios Da Rádio QFM O deputado federal Exalci Lucas E também O Tenente Poliglota Que além de Tenente da Polícia Militar É blogueiro Tem um dos blogs Mais acessados Pela categoria Da Segurança Pública Aqui no Distrito Federal E também ao vice-presidente Do Democratas Além de ter sido Candidato a deputado Distrital Com um caminhão de votos Na última eleição Não é esse Poliglota? Foi bom Foi bom Sandro A gente fez um trabalho Muito bom E graças a Deus Os frutos foram colhidos Pena que não deu Para a gente ter uma voz Lá dentro da Câmara Legislativa Para pelo menos Fazer barulho Mas eu queria aproveitar E voltar um pouquinho Naquela questão Da Segurança Pública A gente conversou Vamos lá Sobre Sobre essa paridade Da Polícia Civil Da Polícia Militar E tudo mais Nós sabemos muito bem Que no governo passado As três Forças de Segurança Do Distrito Federal Receberam aquele reajuste De 15,8% Que foi 5% 5% e um pouquinho Para cada instituição No caso da Polícia Civil Eles recebem por subsídio Então eles hoje Não podem ter Nenhuma gratificação Atrelada aos salários Diferentemente da Polícia Militar E do Corpo de Bombeiro Que ainda podem Usufruir desse benefício Mas essa Discordância Que hoje a gente vê Dentro dessas instituições Ela teve uma origem Até porque Por falta de compromisso Do próprio governador Em não seguir Uma coisa que já vinha Há muito tempo Sendo feita Entre a Polícia Civil E a Polícia Federal Essa paridade Que o Distrito Federal Sempre acompanhou No caso da Polícia Militar Não A Polícia Militar Não reivindicou nada A Polícia Militar Ela aguardou Os acontecimentos E À medida Que as coisas Foram evoluindo Nada mais justo Que conceder Um reajuste A todas as classes De segurança pública Que afinal de contas Todas eles recebem Por uma fonte única Que é o Fundo Constitucional Então Hoje Tanto a Polícia Civil Quanto a Polícia Militar Elas estão na dependência Do que vai acontecer No Governo Federal Em relação A Polícia Federal Para qualquer tipo De reajuste Que seja concedido lá E claro Desde que haja Uma boa vontade Do governador Em encaminhar Esse pedido Eles possam Todos ser beneficiados Mas hoje Eu particularmente Digo isso A Polícia Militar Ela está presente Muito presente Na rua Nós já atendemos Para você ter uma ideia Até o mês de agosto Agora Nós já atendemos Mais de 170 mil Ocorrências Então Eu acho justo O aumento A Polícia Civil Eles merecem sim Mas a Polícia Militar E o Corpo de Bombeiros Em hipótese nenhuma Pode ficar fora De qualquer tipo De reajuste Afinal de contas São órgãos Da Segurança Pública Que merecem o respeito Do governo E isso não está acontecendo Infelizmente A revolta É muito grande Dentro das corporações A desmotivação A cada dia Cresce Nós temos Uma insatisfação Enorme Não temos investimento Não estamos Tendo plano de saúde Não estamos Tendo colete balístico Até os coletes balísticos Para você ter uma ideia Viu deputado Até os coletes balísticos Ainda estão enrolados Porque as empresas Não conseguiram Fazer o teste Você acredita nisso Isso há quanto tempo? Há muito tempo Desde o ano passado Isso já vem rolando As empresas Teve empresa Que se negou A fazer o teste A Polícia Militar Encaminhou esses Esses coletes Para o Exército E no Exército As três empresas Que forneceram E que não tiveram Condições de fazer o teste Foram reprovadas Porque os coletes Não aguentaram Um tiro de pistola Ponto 40 Isso é gravíssimo Isso é gravíssimo Nós tivemos Essa semana reunido Nós não temos aí Estatísticas de não Policial Militar Baleado E sendo perfurado Pelo colete não Não, ainda não Graças a Deus Graças a Deus Ainda não Mas isso não vai demorar Porque o índice De criminalidade Está aumentando a cada dia O vagabundo hoje Ele não respeita O policial mais Ele não respeita O agente da lei Pior que o vagabundo Sabendo disso É claro Sem dúvida nenhuma Piora a situação Porque tudo hoje É transparente Tudo hoje é aberto O Poligoto Me diz uma coisa A gente acompanha Na imprensa E a gente vê Um certo revanchismo Uma conclusão Uma disputa Entre os policiais civis E os militares Aqui do DF Onde é que nasce Isso Principalmente Nesses momentos Onde as categorias Estão brigando Por melhores condições Tanto salariais Quanto de estrutura De trabalho Olha Sandro Eu acredito Na minha opinião Que isso são fatos Isolados A polícia militar E a polícia civil E o corpo de bombeiro Também E esse um pouco Mais à parte Eles sempre tiveram Um relacionamento Um tanto quanto Conturbado Mas porém Respeitoso Sempre Sempre existiu isso Mas hoje Com a tecnologia A própria tecnologia Permite Determinadas situações Que acabam acirrando Os ânimos Entre as instituições Mas eu tenho certeza Absoluta Que o objetivo De ambas Tanto a polícia civil Como a polícia militar É o mesmo É zelar Pela população Do DF É exercer As suas funções Institucionais E esses fatos São fatos isolados Eu tenho certeza Absoluta disso Eu quero dar um palpite Disso aí Deixa eu dizer pra você Essa questão da segurança Pública Tem vários problemas Primeiro Eu acho que Essa briga Essa rechazinha Ela nasceu muito Em função da política Havia por exemplo No governo Roriz Uma tendência E era aberta Que os policiais civis Tinha uma tendência Maior com o governo Roriz E a PM Não votava em Roriz Depois Num outro momento A PM Só votava no PT E aí virou Essa coisa Política Exatamente por falta De política de Estado A gente tem que tratar As instituições Como política de Estado Independente de governo Quando termina O processo eleitoral O governador Deveria Proceder Como se fosse um Estado E não interessa Qual é o partido Quando você ganha o governo Você é governador De todo mundo De todo mundo Então Olha só o que acontece Em Brasília Quando Ainda no governo Roriz No governo Fernando Henrique Cardoso Foi criado o fundo constitucional O valor do fundo Era de 2 bilhões E 900 milhões Esses 2 bilhões E 900 milhões Era suficiente Pra pagar Toda a segurança pública Toda O que representava Em torno de 49% E toda a educação E toda a saúde Toda 100% Do que se pagava Com os servidores Isso foi crescendo E os reajustes Foram sendo dados Acima Do aumento Do fundo constitucional Quando chegou em 2010 Pra você ter ideia Pra pagar Essas mesmas Despesas O governo Tinha que injetar 4 bilhões Da receita própria Hoje Pra você pagar A mesma coisa Que se pagava No início Do fundo constitucional O GDF Tem que colocar Mais 8 bilhões De receita própria No fundo Pra absorver Toda essa Despesa da segurança Saúde e educação Algumas pessoas Comentam então Que de certa forma Sobra um pouco Ali do fundo O governo acaba Gastando Investindo em outras áreas Então isso é mentira Não O que houve Você vê Tem várias incompetências De governo Por exemplo Agora Quando você Não executa O dinheiro Não fica no fundo Ele vai pro tesouro Então nós fizemos O cálculo agora E fomos atrás Dessas diferenças Que o governo Não teve a capacidade Por exemplo Comprou o colete Lançou o edital Fez a licitação Não deu certo O dinheiro Vai pro tesouro E vai embora Só isso aí Já deu 1 bilhão 320 milhões De diferenças Mal gasto E de prejuízo Que não foi gasto Não foi executado E voltou pro tesouro E teoricamente Nós perdemos Nós estamos brigando agora Pra recompor isso Agora O que é que o irresponsável Desse governo fez agora Você sabe que todo o estado É obrigado a investir Educação Tem uns percentuais Sim Os municípios Tem que investir 25% Da sua receita Em educação O que é que o governo Fez agora Por isso que está perdendo Inclusive a gestão disso O que é pago De indenização De aposentadoria E pensão Isso não conta No cúmpito Desse percentual De exigência De aplicação E educação Saúde e segurança O que é que o governo Fez agora Ele pegou Os aposentados Da saúde Da educação Os pensionistas Pagou pelo fundo Constitucional Pra justificar Que eles teriam Aplicado Os 25% De educação Exatamente Então ele manipulou A informação Teve ainda a ousadia De propor Ao governo federal Uma mudança Das rubricas Que a rubrica Do fundo constitucional Você sabe exatamente Quanto é que você gastou De segurança pública Saúde Educação Quanto é de pessoal Quanto é outra despesa Porque o fundo constitucional Ele entra no cúmpito Do percentual também Da lei de justiça De fiscal Pro governo federal Então o governo federal Na hora de calcular Qual é o percentual De folha de pagamento Leva em consideração O fundo constitucional O governo foi Tirou tudo isso E botou Despesas gerais Quer dizer Não dá pra você Ter essa informação Por isso que agora A partir de 2016 O governo do DF Está perdendo A administração Do fundo Que não estava mais No CIAF Que agora retornou Com o CIAF E vai ser controlado Pelo Tribunal de Contas Da União Eu queria que o senhor Respondesse pra gente Se isso pra gente É bom ou é ruim Mas antes eu vou tocar Uma música ali Vou tocar uma música Que os nossos ouvintes Estão pedindo Mateus e Calma Tá virando Pediu tocou Pediu tocou Olha só 993208474 Nós estamos recebendo aqui O deputado federal Exalci Lucas E também o tenente Poligota Ele que é blogueiro E é um especialista Da área de segurança pública Se você tiver Alguma pergunta Pra fazer pra eles Pode ficar à vontade Basta enviar um áudio Aqui pra gente No 993208474 Lembrando que a sua participação Estava lendo É ingresso Pro showzaço Do WU A turma aí Dos anos 90 Vai se amarrar Fala Ô Sandra Rapidinho Já que vai aproveitar Essa música Manda lá Pra associação Das Mulheres Vítimas de Violência Doméstica Lá em Sobradinho Viu deputado Eles fazem um trabalho Muito bom lá Viu Com essa Associação deles Viu Daqui a pouquinho Volto com o nosso WhatsApp Combinado Zion 993208474 Você está conectado ao poder Nós já voltamos Ok FM É sua rádio Do jeito que você gosta É o Conectar ao Poder Estamos ao vivasso Aqui recebendo hoje O deputado Exalci Lucas Deputado federal Aqui pelo Distrito Federal E também O blogueiro Especialista em segurança Pública Tenente Poliglota Vamos ao vivasso Aqui com o Rodrigo Mercúcio Com o Zion Até as duas da tarde E olha Eu vou aproveitar aqui agora Vou dar um espaço aqui Pro nosso ouvinte Ali no nosso WhatsApp 993208474 A turma toda Participando ali Temos algumas perguntas Ali pro deputado Federal Exalci Lucas Lembrando a rapaziada Que hoje estava ali No ingresso aí Pro showzaço Do WU Viu A galera aí Dos anos 90 Com certeza Vai se amarrar Não é isso Exatamente Vai ser na LAPCEF No dia 8 de outubro Você curtia o WU Mercúcio? Não Não era da minha época Não era da minha época Os passinhos Não Isso já dançou Foi muito bem Please don't go Nunca Você tem cara Quem curtia Please don't go Nessa época Eu tinha 6 anos de idade 6 anos de idade 6 anos de idade Mandar um abraço Mandar um abraço Mandar um abraço também Aqui pra Cainara Mendes Primeira dama Tem que mandar Mandar um abraço também Pra Helena Lariuti Pra Marquinhos Campos A turma toda Acompanhando a gente aqui Pelo Pela rádio Pelo nosso aplicativo E também pelo Facebook Viu Estamos ao vivassos aí É Só você me encontrar Aí no Facebook Facebook.com Barra Sandro de Anel Deixa eu ver Isso mesmo Sandro de Anel Você vai acompanhar Ao vivassos Tem música aí? Na agulha Tem, tem A música aqui Essa aqui Ele gostava muito Dessa aqui Esse era o Mercúcio Anos 90 Tinha 7 anos de idade Esse papinho Que é novinho Não cola Escutava essa música Na Brasília Do meu tio Indo pra Paracatu Tinha 7 anos de idade Para Que isso Tinha 7 anos de idade Você não sabe Tem vídeo seu Tem histórico Vamos ligar pra sua mãe Colocar na mão 7 aninhos Leva como se fosse hoje Toma da época Não faz isso não Não me coloque Na turma dos quarentões Eu ainda estou nos 30 Como é que era o passinho O passinho Vai lá Vai lá W Upsef É dia 8 de outubro Dá um ok Boa Valeu Muito bom Vamos dar um giro no WhatsApp Vamos nessa Tem muita coisa acontecendo aqui É o 993208474 Olha tem um aqui Pro Poliglota também Aqui Ele está dizendo o seguinte Que aqui na estrutural Teve um assalto com marreta Eu queria saber Por que os Porque os postos Até da Polícia Civil Foram desativados Sendo que da Polícia Militar Foram todos queimados Aqui na cidade estrutural Quem está perguntando É o Cleomai E quer saber Se eles serão reativados E se vai ter alguma instalação Inclusive no posto da Polícia Civil Como é que é a situação Dessa estrutura da segurança Lá na cidade estrutural Olha eu acho o seguinte Antes do Poliglota Comercial Responder Eu estou achando que esse negócio aí Dos postos policiais Estão tacando fogo Abandonando Essa coisa Isso é culpa sua Não 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 Que isso Explique isso direito Imagina Olha é Cleomar É o Cleomar É o Cleomar Diretor Geral Da Polícia Civil Seria as pessoas mais indicadas Para responder isso Mas eu vejo o seguinte Existe uma companhia aí Na estrutural Que é a companhia responsável Pelo policiamento É insuficiente A gente sabe disso O efetivo da Polícia Militar Está bastante desgastado Cada dia nós estamos perdendo Mais policiais O governo não contrata Não abre concurso E a coisa está ficando preta E marreta Essa de marreta aí É nova Mais uma modalidade Que a gente está vendo Acontecer Uma modalidade de crime Assalto com marreta Pior que não é nem arma branca Marreta Marreta A arma de fogo A gente só sabe que é pesada Qual é a classificação? É pesada Não é possível Não tem outra coisa Armamento pesado O que? Marreta Armamento pesado Marreta Mas infelizmente O Cleomar Na nossa visão aqui Está muito complicado Resolver essa situação Hoje de efetivo Dentro das polícias Para poder comportar Toda a Brasília Que cresce a cada dia Olha bacana Eu já volto ali no Whatsapp Mas antes o seguinte Gente amanhã Dia 2 de outubro Dia de você escolher Seu prefeito Seu vice-prefeito Seu vereador Em todo o país E ó Fica a dica Para vocês Tem uma rapaziada Que em 2014 Votou na Dona Dilma Hoje O Temer Assumiu a presidência E a rapaziada Está falando Que não votou no Temer Então Para você Não se enganar Mais uma vez Você presta bem atenção Amanhã Você vai votar No prefeito sim Mas no vice-prefeito Também Então Ainda dá tempo Até amanhã Pesquisa bem aí A vida do seu prefeitão Porque se o cara Vacilar Irmão Vai assumir o vice-prefeito E não adianta chorar É a legislação Então fica esperto nisso E fica atento Faça uma boa opção Estude Tá Pesquisa a vida Do cara ali Do caboclo aí É eleição municipal Todo mundo se conhece Mora perto Se você está pensando Em votar aí Em alguém Que não é do seu município Está se candidatando Do seu município Já comece a descartar Por aí irmão É o caminho Já começa por aí Se o cara não é da cidade Não entra nessa não Isso vai ser barca furada Não vai funcionar Então é amanhã Amanhã é o dia da democracia Vai lá Escolhe seu prefeito Seu vice-prefeito Escolha os vereadores Que vão ter a missão De representar a população De fiscalizar ali O prefeitão Fica atento Principalmente a rapaziada Aqui da região do entorno Fique bem atento Os últimos dias aqui São de notícias péssimas Polícia federal Invadindo o comitê De muita gente Na região do entorno Tem muito candidato aí Com situações jurídicas Contestáveis Então você fica atento Eu vou fazer o seguinte Para você ter uma ideia Em Aguazinha de Goiás Hoje nós temos Quatro candidatos Disputando a prefeitura Tem o Enio Tatico Ali do PMDB O Hildo Ducandango Do PSDB Que o Hildo Vem buscando a sua reeleição Tem também o Túlio Que esses três candidatos Estão com suas candidaturas Deferidas Tem um quarto candidato Que é o ex-prefeito Geraldo Messias Que permanece aí Pendente de julgamento Na justiça Essa eleição Zinhão Aí eu vou dar uma de Pai Janelle Acredito que essa aqui Polariza entre Hildo Ducandango E Enio Tatico Eu acho que esse é o caminho Eu acredito que esse Seja o caminho Partido dos dois? Enio Tatico PMDB E o Dudu Ducandango PSDB aqui Do nosso deputado federal Exalcio Lucas Eu vou fazer o seguinte Eu volto contigo agora No nosso WhatsApp E daqui a pouquinho Eu venho aqui Com o histórico Da cidade de Sideretal E eu quero lembrar uma coisa Amanhã A partir das quatro da tarde A Rádio QFM Sai na frente E vai fazer um programa Especial aqui Cobrindo aí as eleições Na região do entorno E também todo o país Com comentários Dando link ao vivo Com resultados Eu estou engasgando Zinhão Me salva 99320 é contigo Vou fazer uma pergunta Bem simples pra você Que aí você vai parar De engasgar É dessa vez que o PT Some do mapa Nessa eleição O que você acha? Acredito que ainda não Ainda não Ainda vai sobrar Significativa Ou aquela redução Nem tanto Zinhão Porque o que acontece hoje O voto Ele ainda é muito pessoal Ele ainda é muito pessoal Não importa Um exemplo Ex-governador Arruda Limpa a sua vida Ali na justiça E volta a ser candidato O pessoal não quer saber O partido que ele está Não vou votar no Arruda Então o voto Ainda é muito pessoal Agora Alguns locais mais Onde a disputa É mais acirrada A tendência é que O PT não tenha Tanto êxito assim Vai depender muito De cada localidade Mas eu acredito sim Na redução do espaço De poder do partido Dos trabalhadores Principalmente pela falta De recursos Para estar financiando Suas campanhas Suas candidaturas Agora nós Nós temos que Nós não podemos esquecer Que o partido Dos trabalhadores Estão linkados ali Muitos sindicatos Muitas categorias E com essa força Eles acabam Continuando Ocupando Os espaços Principalmente Nas câmaras municipais Boa 993208474 Bom dia Deputado Luiz Alci Olha eu sou Moradora do Incra 7 Moro em uma chácara Que tem escritura Com matrícula E é particular Então a GFIS Foi lá para derrubar E o governador Não chamou os chacareiros Desta região Para conversar Então nós somos Passíveis de regularização São propriedades particulares E devem ser revista A forma como a GFIS Vem atuando O que o senhor acha Em relação a essa atuação E o governo Deve avaliar Esses casos Na verdade Eu estou aproveitando O gancho dela Para complementar A pergunta Como é que o senhor Vê essa atuação Da GFIS Perante essas derrubadas Bem é isso Que eu disse Enquanto falei Dos condomínios Falta o governo Um planejamento E a regularização Dessas áreas No caso do Incra É uma área Da área federal São convênios Da área federal Que a maioria Já tem escritura E que é passível Realmente de construção Agora O que deve estar acontecendo E talvez Esse seja o motivo É alguns Algumas chacras Sendo Loteadas Loteadas Sem autorização Do poder público Então Tem que ver Se cada caso É um caso Se tiver realmente Sendo parcelado Naquela área Ainda não Não é possível Fazer isso Não se deve Fazer isso E aí A GFIS Está de olho mesmo Agora Por mais que tenha escritura Se tiver Dentro da sua área E não tiver sendo Parcelado Se tiver construindo Para alguém da família Mesmo Não deveria ter Nenhum problema Cada caso é um caso Temos que ver Qual é o caso dela Tem uma associação Lá do Bugaville Que está todo mundo Em peso lá E dizendo o seguinte Quem está Mandando a pergunta É o Eduardo Ele é morador Há 10 anos Ele tem casa Lá com 27 anos De existência De existência Derrubaram 22 Casas lá E Ele quer que volte Para a questão Do Bugaville É mais ou menos Exatamente Isso que a gente Vem bater É na prática O governo E o pior É que nós Estivemos na Câmara Legislativa E eu disse Que o local De resolver Essa questão Dos condomínios Passaria por lá E nós conseguimos Na reunião Dos deputados Na audiência Pública Que fizemos Nove deputados Assinaram o compromisso De segurar A pauta Na Câmara Até que o governo Sentasse Para discutir A questão Da regularização Mas no dia seguinte Infelizmente Os deputados Não seguraram Esse compromisso Que assinaram E acabaram votando Coisa de interesse Do governo Então A Câmara Legislativa Precisa Engajar nesse processo Não no sentido De proteger Aquilo que está errado Não É exigir Que o governo Toma a iniciativa De regularização Das áreas do DF Né Então esse processo Tem que ser iniciado Pelo governo federal Pelo governo local E tem áreas Que também cabem Ao governo federal Né E eu estou promovendo Agora uma audiência Pública na Câmara Federal Para tratar Das áreas Da área federal Aqui no Distrito Federal Deixa eu perguntar Uma coisa assim Do meu ponto de vista Eu acho que assim Falta um pouco De unidade Por parte Desses condôminos De condomínios Que são passíveis De regularização Né Então eu vejo Que tem esse gap Assim Porque tudo É uma força política Muito grande Muito forte E que não Acontece Que as pessoas Não atuam Conjuntamente Né O que acontece No Bugavilha Mas na semana passada Houve uma audiência Na Câmara Que estava Estava bem Repleto de pessoas Estava lotado Auditório Com a representação De vários condomínios Né Infelizmente Aquilo O governo Sequer Né Se apresenta Para discutir Acho que nesse momento O próprio governador Deveria ter comparecido Que o assunto É relevante É urgente É urgente E afeta A maioria Da população Deixa eu fortalecer Mais essa pergunta Deputado Exalci Lucas Governador Do Distrito Federal Como é que resolveria A regularização De Brasília Boa Mercúcio É o que a gente tem que fazer Em todas as áreas Na saúde Na segurança E tal Gestão Gestão No caso Dos condomínios O que é que você tem que fazer Eu participei do governo Arruda O Arruda Definiu alguns projetos Estruturantes Que permeia Todas as secretarias Porque não adianta O secretário de habitação Querer resolver o problema Não adianta Tem que ter a área ambiental É um projeto Que tem que ser definido Como prioridade de governo Chamar todos os interessados Eu faria neste momento Faria um pacto agora Chamaria Ministério Público Chamaria todos os presidentes De condomínios Passaria a responsabilidade Para eles fiscalizarem Para não deixar construir Nada daqui para frente Até que a gente regularizasse Tudo isso E Colocar-se realmente Isso tem que ter Vontade política de fazer E determinar Tem que ter autoridade Eu quero que faça isso E resolva Deputado Não daria para montar Assim uma Vou colocar o nome aqui Só para Para sensacionalizar mesmo Montar uma espécie De uma força-tarefa Coloca o representante Da Câmara Legislativa Do Congresso Federal Da OAB Do Ministério Público Do GDF De várias secretarias E o que for responsabilidade Um exemplo Tem algo aqui Que precisa ser resolvido No Congresso Então tem ali É isso É isso que tem que ser feito Por exemplo Para regularizar A grande parte desses condomínios Você tem que mexer no pedote Então Ora Se tem um caso Como é esses casos todos aí Que são Já fato consumado Ninguém imagina Aqui de chegar Num condomínio Que tem lá Quatrocentas famílias Quatrocentas famílias E vão derrubar tudo Não vão Então você tem que pegar Essas áreas Que já estão sendo ocupadas E ver o que é possível Evidentemente Preservando a área ambiental Fazer a realocação Daquilo que tem que ser feito E mandar para a Câmara Imediatamente O pedote O pedote Tem revisões Periódicas Mas nada impede Quando tem vontade Política de fazer E a necessidade de fazer De encaminhar para a Câmara Um novo pedote Já contemplando Essas áreas Passíveis de regularização E a partir dali Você tem que chamar O Ministério Público Agora Você tem que ter coragem Você tem que Quando você faz A coisa correta Deixa o Ministério Público Multar Deixa o Ministério Público Fazer o que quiser Se ele não quiser ajudar Mas por exemplo Você Feito essa Definição Vamos resolver A área passiva de regularização Você tem o projeto do pedote Encaminhado para a Câmara Você já tem que definir Uma forma De já já emitir O alvarado de construção Para que as pessoas A partir dali Só construam Com autorização do governo E aí você tem que ter Evidentemente Isso aí Depende do Congresso Mas a gente pode Mudar essa legislação Ora Eu sou contador Quando eu assino um balanço Eu respondo por isso Quando o médico Dá uma receita Ele responde Por aquilo Ora O engenheiro E o arquiteto Eles tem que responder Por isso Então nós temos que exigir Os projetos De obras Quem assinou ali Como engenheiro E arquiteto Ele responde Ele sabe Qual é a legislação Que existe Qual é o Quantos andares Pode ser feito Que tipo de Permetização Pode ser feito Eles sabem disso Então cabe Para você simplificar Hoje para você conseguir Um alvarado de construção Em Brasília Tem gente levando Dois anos Dois anos e meio Alvarado de construção Está valendo ouro A maior crise do mundo Hoje em Brasília Está sendo afetada Por isso É construção civil Quem mais gera emprego Hoje no DF É construção civil E nós estamos parados Porque não tem Alvarado de construção Fora o Habits Que você leva mais Dois anos Para você tirar E olha Tudo na base Da propina Ainda é assim Por incrível Então isso aí É falta De vontade E competência Para fazer Agora me diz uma coisa O Pedote então Ele é da A responsabilidade Do Pedote É do A iniciativa Tem que ser do governo Agora se o governo Falar assim Não quero mexer com isso Quando ele vai para a Câmara Os deputados citais Eles não podem Inserir emendas No Pedote Para garantir isso Não? Já houve isso E foi declarado Visto de iniciativa Porque determinadas coisas Podem e outras não A maioria Tem que ser iniciativa Do Executivo Agora Evidente que a iniciativa Do Executivo O Executivo não pode fazer O que ele só Só o que ele deseja Você tem que fazer Audiências públicas Para você atender Realmente a legislação Então a população E a comunidade Tem um papel fundamental Na definição Da política habitacional Também Mas a iniciativa De encaminhar o projeto É do Executivo Então pelo visto Isso vai demorar muito Porque o governo Não tem vontade A Bruna hoje É uma das pessoas Eu acho que dentro do governo Mais criticadas De todo o secretariado dele Então está complicado Isso aí eu vou dizer para você Eu disse isso outro dia E é verdade Eu por exemplo Quando cheguei em Brasil Meu pai era vigia Minha mãe era servente de escola A gente morou Numa casa da X Então a gente Aí para conseguir Eu quando casei Morei numa casa de fundo Construí Depois comprei uma outra Financiei a outra Até chegar onde cheguei Então a gente sabe O quanto é difícil Você conquistar as coisas Essa caminhada Então isso é sonho E é o que eu disse para você Cidadania começa pela moradia Isso é sonho das pessoas Todo mundo quer crescer Ter sua casa para morar Ter sua família para criar Isso é o natural Ora Quando o cara Quando o cara Não passou por isso Como o governo hoje Vou pegar o governador hoje Que nunca Não teve esse histórico Ele nunca administrou nada Ele nunca ralou nada Então ele não sabe O que é isso Para ele é muito fácil Chegar lá no Sol Nascente Ou no Vicente Pires Ou no Jardim Botante E meter o trator E mandar derrubar Sem nenhuma cerimônia Eu estive lá Eu sinto assim Parece que é um prazer Que ele senta E derrubar o negócio Eu me lembro uma vez No governo Roriz Roriz O pessoal dele lá Tentou derrubar uma casa Eu entrei na casa E enquanto o trator Estava lá Eu não saí da casa Por quê? Porque isso é sonho Das pessoas Então O governador Precisa sensibilizar E ter vontade Política de fazer E é o que ele não quer fazer Ele tem medo Do Ministério Público Quem tem medo Do Ministério Público Não governa O que o governador Tinha que fazer É o seguinte Ministério Público A partir de hoje Assuma o Executivo E governo O Distrito Federal Porque senão A gente não vai resolver Nada aqui Bacana Mandar um abraço Agora para a Nayara Alves Lá do Sobradinho 2 Está sintonizada Acompanhando aqui O Conectado ao Poder E olha só Zião Tem uma manchete Eu vou deixar ela Para daqui a pouquinho Vou só dar uma provocadinha Que diz o seguinte O Ministério Público Pede condenação De Hollenberg E de deputados distritais Por renúncia fiscal Daqui a pouquinho Vem com essa manchete aqui E aí todos os presentes Comentam aqui Mas antes Eu vou dar o dinheiro Aqui no nosso WhatsApp 993208474 Zinhão Tem mais um aqui Que é o seguinte É sobre a onda de violência Lá em Sobradinho Para o Poliglota Está acontecendo muitas mortes Aqui Está enrolado E eu acho Que a Polícia Militar Tem que fazer Mais algumas rondas Nas ruas Aí Como é que é isso aí Poliglota Explica o pessoal Que você não está nativo Começa por aí Poliglota Você que é o portavoz De comunicação Da Polícia Militar Não senhor Não me joga Uma bomba dessa não Não me joga Uma bomba dessa não Mas está aí Você deu uma grande ideia Está aí Na próxima oportunidade Né Sandra A gente trazer aqui O comandante geral Da Polícia Militar Excelente Vou convidá-lo Mas nesse caso aí É a mesma situação Que eu falei ainda há pouco Para o Cleomar A criminalidade Está aumentando Consideravelmente O efetivo das polícias Está muito baixo Tanto da Polícia Civil Como da Polícia Militar E no caso da Polícia Militar É mais agravante ainda Porque a Polícia Militar É a polícia ostensiva É ela que está na rua É ela que está fazendo ronda É ela que está no Cosme do Damião É ela que está no dia a dia E esse efetivo baixo Que nós estamos tendo hoje Está dificultando E permitindo Inclusive Esse próprio aumento Da criminalidade Porque a Polícia Não pode estar Ao mesmo tempo Nos lugares Viaturas Nós estamos com viaturas Já sucateadas Poucas viaturas Então tudo isso São fatores Que dão oportunidade A criminalidade De estar aumentando Infelizmente Bacana viu Eu vou fazer o seguinte Agora eu vou com o Bruno Marrone Para mim os melhores Do Brasilzão Inclusive eu quero deixar claro aqui Que eu cantando Minha segunda voz É idêntica à do Marrone Canta tão bem quanto Tão bem quanto Eu sou testemunha Até que enfim Você assumiu Que eu sou um bom segunda voz Você é excelente Vamos de música Mas é duas oitavas abaixo Você está conectando ao poder Nós já voltamos Participe E fique conectado ao poder WhatsApp ok 93208474 Ok 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 FM A sua rádio Do jeito que você gosta Agora Meio dia e trinta e cinco Dá uma salva de palmas Para Rodrigo Mercúcio Esse garotinho É sensacional Meu Deus do céu Quem está vendo aí Pelo Facebook Quem está acompanhando Ele não consegue Parar de tagarelar Nenhuma entrada aqui ao vivo Pelo amor de Deus Eu acho interessante Que durante o programa Ele fica calado Mas a gente fecha aqui Mas ele fala um absurdo Com os alceicos Com o Poliglota Pelo amor de Deus Que as coisas acontecem Na coxia Que as coisas surgem Mas ele introduz aos poucos Ele é um comentarista Na coxia Esse menino vai longe Olha só Daqui a pouco Eu vou dar um giralinho No nosso WhatsApp O 993208474 Mas antes Eu quero deixar uma mensagem Aqui para os eleitores Principalmente aqui Da nossa região do entorno Posso, Ião? Por favor Fique à vontade Então olha só Que neste 2 de outubro Deixemos de ser Então 12 de outubro E sejamos mais 7 de outubro Pois só com muito 1º de maio O nosso Brasil Não será um eterno 1º de abril Fica atento, irmão Fica atento É amanhã Vai lá e na hora de confirmar Não faz merda não, viu? Fica atento Amanhã é a hora Ó, eu vou fazer o seguinte aqui Eu tenho várias notinhas aqui Sobre Cidade Ocidental Alexânia Valparaíso de Goiás Novo Gama Lusiânia Santo Antônio do Descoberto E também Planaltina de Goiás Mande, 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 mande Então o que acontece Eu vou aproveitar aqui A presença do deputado Exalci E eu não vou Tocar essas notinhas Vou fazer dois convites Aqui para o nosso ouvinte Primeiro Primeiro Acesse o portal Do jornal Alô Brasília Alô.com.br Você clica nos colunistas Tem ali a minha fotinha ali Sandro Gianelli Sou responsável Pela coluna em torno Você vai abrir ali A última A nossa última coluna Que foi de quarta-feira Você vai encontrar Esse resumão lá E eu deixo um outro convite Para vocês Que amanhã A partir das quatro da tarde Aqui na Rádio QFM Nós vamos estar fazendo Aqui a cobertura Das eleições Estarei aqui com o francês Mais famoso Do Rádio Candango O Marc Arnoldi E nós estaremos Acompanhando aqui Então a turma Quem quiser ficar atento Você vai ter a oportunidade De conhecer o futuro prefeito E os vereadores Da sua cidade Aqui Com exclusividade Na Rádio QFM E aí a gente fala Só de entorno Eu não posso perder Aqui a oportunidade De tocar esse bate-papo Com o deputado E também com o Tenente Poliglota Nossa especialista Em segurança pública Então eu vou tentar Fazer o seguinte Hein, Zião Sei que você tem pergunta O Mercúcio também Tem muito questionamento Sobre segurança pública Aqui pro Poliglota Muito ouvinte aí No nosso WhatsApp 993208474 Que hoje concorre Ao ingresso aí Pro showzaço Do WLANAPSF Então Vamos tentar tocar aqui Tipo um Pinga-fogo Um RAPT-VUPT Essas coisas aí Pra gente tentar Abordar o máximo De temas possíveis Eu já começo aqui Provocando aqui O deputado Exalci Também o tenente Poliglota Quero saber a opinião Dos dois Em relação Aos comentários Do ministro da justiça Né Que ele acabou ali Deixando transparecer Uma falta de Independência Ele Se ele tinha Aquela informação No meu ponto de vista Ele não deveria Ter sido tão indiscreto Em fazer aquele comentário Ali né Eu não acredito Que ele tinha Mas eu quero ouvir os dois Vou começar pelo Poliglota Olha É complicado isso aí Mas eu acho Que ele soltou Aquilo ali Sem perceber Eu não acredito Que Polou um exibicionismo É Eu acho que ele Foi levado ali Pela emoção Mas ele não ia Soltar aquilo ali Dessa forma Não Eu acho que Pelo cargo Que ele ocupa Ele teria que ser Mais discreto Se ele realmente Tivesse conhecimento Ele não se arriscaria Deputado de Zassi Essa é a linha Não Eu vejo Ali foi uma Ele estava Num comício Participando lá Se empolgou Com o nosso querido Duarte Nogueira Que vai ganhar a eleição Se Deus quiser Que é um cara muito competente E ele Alguém questionou A Lava Jato Porque ele ficou ministro Agora Não é que ele tinha Informação privilegiada Não É que quem está acompanhando Eu mesmo Nós temos lá Eu fiz o voto separado Da CPI da Petrobras Da CPMI do Senado Fiz o voto separado Então tudo que está ocorrendo Está ali É público Eu sei A questão do Palocci É questão de tempo A questão do próprio Lula É questão de tempo Porque está tão O senhor disse O ano passado É que no início do ano Que tudo isso aconteceria Tudo aconteceria E as pessoas E mais gente virão Agora começam Os políticos também Nós no voto separado Foram mais de 150 deputados Mais de 20 senadores Então tudo está tendo um processo Então é natural Quem está acompanhando Dizer Não, vem mais coisa E vem mesmo E virar Não foi assim Especificamente Que ele tinha Informação privilegiada E foi informado Que ia ter operação Não foi isso É o natural Natural Era o Palocci agora E essa turma toda mesmo Que viram todos Agora para dar uma esquentada Vamos vir aqui Para o Distrito Federal Operação Draco Vamos logo para É o tema Todo mundo quer saber Sobre isso Então assim O que eu vejo ali Primeiro Vem ali O que eu chamo De relações premiadas De Liliane Rory Será que eu posso dizer Dessa forma É mais ou menos por aí E aí o que acontece É como se eu falasse Eu vou falar Que vem chumbo grosso Semana que vem Vai dizer que alguém Me informou É coisa natural É coisa que todo mundo sabe Pelo desenrolar da coisa É natural que venha Uma semana que vem Na outra Vem mais Mas semana que vem Agora nesse caso aqui Do DF Qual a visão de vocês A justiça já chegou Chegando E afastando a mesa diretora Até agora O processo está caminhando No primeiro momento Não tinha nenhum indício De que a mesa diretora Estivesse tentando Atrapalhar as investigações Qual a opinião de vocês Eu acho que tem Muito mais coisa Para acontecer Eu acho que tem Muito mais coisa Mesmo para acontecer O que a gente está Começando a perceber É só a entrada As investigações Estão sendo Feitas com seriedade O afastamento Foi uma coisa natural Dentro desse processo Mas eu imagino Que nós vamos ter Muito mais surpresas Isso aí Sem dúvida nenhuma Eu vejo assim Ninguém toma Atitudes radicais De graça Então o Sérgio Moro Quando ele se manifesta Pode ter certeza Que ele tem provas Suficientes para isso Ninguém afasta Uma mesa diretora De um poder legislativo Aqui no DF De graça Só porque Não é assim Então Óbvio que Para ter uma posição radical Como foi feito Do afastamento É porque tem coisa Muito mais grave O poder deles Que estão sendo investigados E evidentemente Para não atrapalhar As investigações Porque é comum isso também O afastamento Mas pode ser Vem coisa por aí Agora nesse caso aí Do Palocci Nós já temos ali Toda turma ali Próxima ao Lula Próxima ao seu governo A grande maioria Já está presa De ministros A grandes empresários E amigos pessoais também O senhor acredita Que a prisão Do Lula Ela Ainda vai ser protelada Por muito tempo Eu acho que sim Mas tem elementos E com certeza Não só ele Mas eu vejo também Que a ex-presidente Dilma Também logo logo Vai ter que ser chamada As suas responsabilidades Porque quem foi beneficiado Com esses desvios O beneficiário maior Foi o Tanto o Lula Quanto o Dilma Então não tem sentido Você prender todo mundo Como estão prendendo Sem chegar no reino e na rainha Que eu já disse lá atrás Há um ano atrás Que eles estão envolvidos Olha A Dilma A ex-presidente Dilma Ela foi ministra Das minhas energias Ela foi Presidenta da Casa Civil Ela foi Presidenta do Conselho De Administração da Petrobras Mais de 10 anos A lei é clara Que o Conselho Responde pelos atos E Passadina É uma coisa tão óbvia Todo mundo sabe Que teve o envolvimento Da presidente nisso Então é questão de tempo Ninguém vai prender ninguém Principalmente o Lula Que tem ainda Muito respaldo Popular no Nordeste Principalmente Em função da Bolsa Escola Em função dos projetos sociais Que foram feitos É desenvolvido lá Então Evidentemente Para ter uma ação radical Como essa Eles vão ter que Ainda Passar muita coisa Para a população Para eles entenderem Isso direitinho Mas eu acho Que é questão de tempo Agora E tem um detalhe Sandro aí Que o deputado Exalci falou aqui Que é importantíssimo Nós temos que tirar o chapéu Pelo trabalho Que está sendo feito Pela Força Tarefa Da Lava Jato Você pode ver Que os passos deles Eles são bem Medianos Mas eles vão Eles só fazem Uma convocação Para uma coletiva Por exemplo Quando eles têm Absoluta certeza Daquilo que eles estão fazendo Eu imagino que isso Deve acontecer também Mais lá na frente Quando chegar Ao Lula E a própria Ex-presidente Sem dúvida nenhuma Para não ter nenhum espaço Para que eles possam fugir Isso aí é Pode comer curso Barba Escapa Sandro Eu acredito Que se chegar Ao ponto De prender Um ex-presidente Da república O Brasil Está caminhando Por um caminho Tomando jeito Eu ainda não acredito Que o Lula Seja preso Acho que o jeitinho Da política As coisas Ainda vão Travar essa máquina Você falou Do Brasil Ter jeito Do jeitinho Da política Então eu vou aproveitar E vou emendar Um aqui Para o deputado Exalci Lucas Aquilo que fizeram ali Com o processo De impeachment Desmembrando Punindo de um lado E não punindo Do outro ali A presidente Dilma Rousseff Aquilo ali Não é Uma prova Concreta De que o jeitinho Brasileiro E de que a maracutaia No país Vai sempre ter espaço Não, não Eu acho que não É porque na prática E é o que está Com o Temer agora Na prática O presidente Está muito claro Na legislação O presidente No exercício Da função Só pode responder Por atos Do mandato atual Então por isso É que a Dilma Não respondeu Não foi presa Pelos atos anteriores Porque E é o Temer Agora Mesmo que comprove Que houve Qualquer irregularidade Lá atrás O Temer Só responde Agora A partir da posse Dele definitiva Então Ele não pode ser Investigado Nesse momento Em função de atos Que não sejam do mandato Então Por isso É que A ex-presidente Dilma Foi Salva Vamos dizer assim Ficou fora do processo Naquele momento A única Que eu não acredito Politicamente Vai ser resolvido É o TSE Porque o TSE Poderia ter caçado a chapa Aí consequentemente Pode afetar Perder o time Perder o time E agora o Brasil Também não suporta mais Mais uma intervenção Nesse momento Eu acho que Agora tem que fazer O que tem que ser feito Daqui pra frente Até chegar as próximas eleições E a democracia é boa por isso Porque de 4 em 4 anos A população pode Rever o voto E mudar o candidato Bacana Agora o senhor O senhor é empresário O senhor é deputado federal Foi deputado distrital Foi secretário de estado E eu quero perguntar Para o senhor o seguinte Estou com uma matéria aqui Do jornal Destaque Matéria de capa Que diz o seguinte Governo do Distrito Federal O Destaque Governo de Brasília Vou lá Enfim GDF Dificulta regras Para quitar Dívidas Passadas Como é que fica a situação Do empresário Na questão dessa É Exatamente isso É como Querer matar A galinha dos órgãos De ouro E foi isso Eu participei De uma reunião Na Fé Comércio Antes de ontem Com todo o empresariado Consegui agendar ontem Com o secretário de fazenda Levando todos os empresários De todos os segmentos Para mostrar para ele As dificuldades E os problemas Que estavam sendo Feitos Com a emissão Da instituição No matinho número 13 Que tentava Que já implantava A malha fiscal E aí o governo É incrível Como esses caras São difíceis Você tem empresas Que tinham crédito No ICMS Há 5 anos atrás E tal O GDF Quer que eles Nos anos seguintes Eles tenham débito Mas não querem compensar Quer dizer O empresário Não teria que pagar nada Eles querem que ele pague Lá atrás E depois Peça o ressarcimento Quer dizer É um negócio maluco A crise hoje É muito grande Por exemplo Está se falando No refis Nós vamos aprovar Agora quarta Amanhã Quarta e quinta Nós devemos aprovar A lei da mic-empresa Mudando as faixas Da mic-empresa E contemplar mais uma vez O refis Nacional Porque realmente O empresariado O faturamento Caiu Foi 40 50% A crise é nacional Em função Por isso é que é importante O governo Quem apoiou O governo passado Agora critica O ajuste fiscal O rombo É muito grande Quebraram o país São 170 bilhões De rombo Isso de déficit primário O déficit real É mais de 400 bilhões Quase de 500 bilhões De déficit Então A gente tem que aprovar Agora as reformas Eu acho que Eu falei isso com O presidente E com a liderança Do governo Temos que melhorar A comunicação Nós temos que arrumar Um João Santana do bem Para fazer A comunicação Com a sociedade Para entender O que está acontecendo No Brasil Porque senão Daqui a pouco O PT volta de novo Com o discurso De que Da moralidade Que o governo Está prejudicando Todo mundo Quer mexer na reforma fiscal Quer mexer na reforma Previdenciária Porque eles arrasaram O país E a gente precisa Comunicar melhor Com a comunidade O porquê Da importância Da reforma Do ensino médio Por exemplo Que está sendo feita agora Porquê da reforma Previdenciária Trabalhista Porque o Brasil Mudou Nós estamos no século 21 As relações Trabalhistas É dos 75 anos Atrás Então a gente Tem que mudar Isso e tentar Alguém Perguntou aqui Sobre a questão Da saúde Como é que está A questão da saúde Eu tive a oportunidade De conversar com o presidente Eu já marquei Uma outra reunião Com ele Para você ter ideia Nós temos muitos dados E não temos informação O GDF Que é a capital da república Você não tem controle De estoque de medicamento Informatizado Então não tem nada Você O governo Fez uma legislação E uma E uma competência Total na arrecadação Hoje chegamos No ápice da perfeição De como arrecadar Mas O governo Não tem Nenhum controle Em termos de aplicação Dos recursos De gastos públicos Então hoje Você tem a maior carga Tributária do mundo Não é? Quer dizer Paga-se imposto demais Mas o gasto É muito ineficiente Na saúde Eu visitei alguns hospitais Agora Falta Esparadrapo Falta Roupa Limpa Para as pessoas Fazerem a cirurgia Não tem Às vezes Falta anestesista Falta um professor De matemática Num lugar Está sobrando outro E eles não tem este controle E nada automatizado Automatizado 85% Do orçamento Da saúde É para custeio De folha de pagamento Sobre 15% Para investir Como é que resolve Essa questão Como é que fecha Essa conta É o que eu disse Na prática Brasília ficou muito dependente Do governo federal Não se programou O crescimento da cidade Então Para resolver isso E é o projeto Que nós estamos fazendo Só vamos resolver isso Quando a gente criar Um projeto de desenvolvimento Econômico Para cada cidade Porque hoje 80% Que a gente consome Vem de fora Então o emprego Está lá fora Tudo lá fora E a gente Tem uma renda Per capita Maravilhosa Que é um mercado De consumo É o sonho De todo mundo Então você tem Que implantar Nas regiões Todas Você tem que ir lá No recanto Fazer lá No recanto Das emas Um polo de desenvolvimento O Prodef Não conseguiu fazer isso O Prodef Foi um programa Que nasceu Muito bem intencionado Mas muito mal executado Muito mal formulado Você pega um projeto Maravilhoso Como por exemplo No Guaral O Polo de Modas Acabaram com o projeto Virou só Kitnet Agora olha só Desvirtuário O Prodef Foi muito assim Lote para os amigos Muita gente Que recebeu Que nem empresário era E que não cumpriu Nem as exigências Do programa Ô Mercúcio A gente está ficando amigo Das pessoas na hora errada Pois é Estou percebendo Isso Então você tem que fazer Um projeto de desenvolvimento Econômico É isso que ele falou A folha de pagamento Hoje do GDF 85% é para pagar Para o pessoal Então não só Por isso que falta Aí falta Falta medicamento No hospital E eu vi o desespero Eu tive no HMI Porque foi uma referência Nacional Continua ainda Mas em péssimas condições Todo mundo assim Eles fazem O impossível Para manter as condições De lá As pessoas começam A pagar do bolso Comprar coisa do bolso Trabalhar Chamar a gente Para ajudar Aí você tem uma operação Para fazer Você não tem o equipamento Então falei Olha Eu preciso que vocês Façam Um projeto O que é necessário Para resgatar O funcionamento normal Para a gente projetar Isso no programa de governo Porque o que falta é isso Não é Você ter realmente Uma coisa organizada Um plano de estado Para que a gente possa implantar E só vale a pena Ser governador Se tiver isso Não basta Querer ser governador Se você não tiver Antes de eleito Saber o que você vai fazer Como você vai fazer Quando Com quem Tem que estudar a cidade Isso mesmo Porque lógico Você tem que saber de tudo E lamentavelmente Nós chegamos Numa situação Caótica Que vai precisar De muita competência Muita participação popular Para a gente resgatar A situação do DF Bacana Vou dar um giro aqui Eu recebi uma notícia Aqui do Congresso em Foco Rodrigo Mercúcio Acabou de me passar Mandar um abraço Para o meu amigo Edilson Barbosa A manchete diz o seguinte Aqui ó Eike Batista O mega bilionário O top of mind Dos empresários Do nosso país Diz que praticou Caixa 2 De campanha Em doação Ao senador Cristóvão Buarque Aqui Do Distrito Federal Senador do PPS E diz que a doação De 100 mil Foi registrada oficialmente Na prestação de conta Da campanha Feita à Justiça Federal Mas o Eike Batista Disse que praticou Sem o Caixa 2 Lembrando que Esse depoimento Do Eike Que ele fala Do Caixa 2 Pelo senador Cristóvão Buarque Foi a delação Que ele faz Do Palocci E levou em seguida A Lava Jato A prisão do Palocci Opa Nesse vídeo Que tem a delação Então a gente sabe Da problemática De doação de campanha De onde vem o dinheiro Mas fica aí A questão para assessoria Depois do senador O senador Ainda não vi A assessoria Do senador Se manifestar Com relação a isso Bacalou Zinhão Vamos dar um giro No nosso WhatsApp O 993208474 Dá aquela moral Aqui para o nosso ouvinte Manda beijo Abraço para todo mundo Lembrando que tem Um ingressaço aí Para o W Vamos botar um áudio Que está chegando Aqui da Karen Nosso ouvinte Que está participando Aqui Deixa eu ver se Baixa ele aqui Boa tardezinhão Boa tarde Equipe Conectados no Poder Olha Sinceramente A violência em Brasília Está demais E no recanto das emas Qualquer hora do dia As pessoas estão sendo assaltadas Na passarela Principalmente A passarela principal Da cidade É um absurdo Meio dia Estão acontecendo assaltos lá Os malandros estão roubando celulares Bolsa das mulheres Infelizmente A segurança está precária Em Brasília E na cidade de satélites E eu sou moradora Do Riacho Fundo 2 E vejo que aqui A cada dia que passa Tem uns tantos jovens No meio da rua E usando droga Qualquer hora do dia E praticando assaltos Infelizmente A polícia Deixa a desejar Porque Às vezes Tenta fazer a parte dela E Prende E amanhã Ou depois A justiça solta Então Na verdade Nem a polícia Nem a justiça A polícia Tenta fazer o papel dela Eu acho que está faltando É mais policiamento Nas ruas Porque A população cresceu A população está imensa Muitos moradores E O policiamento está fraco Está muito São poucos policiais Para Muitas pessoas A população está Precisando realmente De Mais policiamento Beijos Karen dos Santos Reagindo 2 Olha sozinho A Kari A Kari está sempre participando Eu tenho a impressão Que ela participa Mais que o Mercos Que estava aqui no estúdio Fica quietinho Lá dele Quase Quase não se manifesta Essa é para você Não adianta falar O Sandro não Essa é para o senhor mesmo Eu quero que O seguinte Você foi policial militar Por muitos anos 30 anos Dá uma luz para a gente Que pode ser feito E de fato É realmente É a necessidade De aumento de efetivo É a única coisa Sandro Infelizmente Olha só Talvez a sociedade Brasília não conheça Determinados números Mas hoje A lei orgânica Da polícia militar Ela prevê que Nós tenhamos um efetivo De 18 mil E 800 e poucos homens Hoje nós estamos Com 13 mil E um pouquinho Nós estamos com Uma defasagem De 5 mil Homens Dentro do Distrito Federal Esses 18 mil Pela densidade demográfica Hoje do Distrito Federal Ele já é insuficiente E com 13 mil Então A polícia militar Está fazendo um milagre Hoje É porque realmente Existe um compromisso Com a sociedade O amor à farda A profissão E tem policial Que está Se desobrando Para poder Tentar manter A tranquilidade Da sociedade Mas está difícil Agora eu volto a repetir Não existe mobilização Maior Do que da própria sociedade Não é verdade deputado? Então Se a sociedade Se mobilizar E começar A cobrar Exigir Do próprio governo Essas questões Eu tenho certeza Que vai amenizar Bastante A atual situação Porque realmente A coisa está muito Mas muito grave Não tem efetivo Para poder cobrir Todo o Distrito Federal A contento Do que merece a sociedade Bacana Olha só agora Deixa eu só complementar Isso aí é o seguinte O que falta no DF Na segurança pública Também é uma segurança inteligente Nós usamos muito pouco A tecnologia Nós colocamos agora Eu espero que a gente Aprove a semana Dia 13 Está marcada a reunião Da bancada Nós temos hoje As emendas impositivas Nós estamos colocando Colocamos 120 milhões Esse ano Para construir o hospital do câncer Espero que o governo Consiga pelo menos Iniciar a obra esse ano E para o ano que vem Nós colocamos 70 milhões Para a construção Do centro de controle Da polícia militar Que é exatamente Dentro de um programa Da segurança inteligente Que é o que precisa Você pode reduzir bastante Ou não digo reduzir Mas talvez Utilizar um efetivo menor Usando mais tecnologia Que é o que contém Para esse programa De inteligência Eu tive em Israel Fiquei 15 dias em Israel Esse projeto é muito semelhante Ao que tem lá Então a gente precisa Compatibilizar isso Mas também precisa Compatibilizar o seguinte A segurança pública Que se faz com A própria comunidade Participando Sem dúvida Tomando conta da sua casa Da sua quadra Da sua cidade Boa Mandou bem Gostou? Show de bola 993208474 Quero agradecer A toda a rapaziada Que participou aqui Desse programa Conectado ao Poder Estamos chegando ao finzinho Já são 1 hora e 58 minutinhos Mas antes Eu quero que você diga Para os nossos ouvintes Como é que Como é que fica O ingresso do W Que hora que sai O vencedor Desse ingresso Na primeira música Das 3 da tarde Boa Boa W É o cara que Embalou os bailinhos De Rodrigo Mercúcio Você dançou muito passinho Muito passinho Com 6 anos Eu acho que eu conseguia já 6, 7 anos Eu já estava Já né 6, 7 né É na época Tinha tieta A gente também dançava lambada Olha é o seguinte 1h59 Amanhã a partir das 4 da tarde O QFM na cobertura das eleições 2016 Sintonizem Fique por dentro aí Vamos acompanhar Os resultados Ao vivasso aqui De toda a região do entorno E das principais capitais Do país Eu estarei por aqui Junto com o Mark Arnoldi Vamos ver se o Rodrigo Mercúcio Consegue marcar essa presença também E no próximo salve A partir do meu dia Estarei de volta Hoje eu não posso Encerrar esse Conectado ao Poder Sem agradecer mais uma vez A companhia do Zião Do Rodrigo Mercúcio E a presença aqui Do deputado federal Isarcio Lucas E do tenente Poligoto Ele ficou meio acanhado hoje Hein Mercúcio Ficou Ficou Acho que a pistola dele Hoje estava meio molhada Não sei Mascou hoje Hoje mascou Hoje o tenente mascou Ela hoje está tranquila Está em paz Daqui a pouco O meu Vascão vai jogar Então tem que Para Hoje a bancada Hoje três Vascais Nas bancadas Esse pessoal está falando Muito de futebol Hoje aqui A gente não pode permitir não Ó Vascaíno Mercúcio Vascaíno Você também O deputado também é Vascaíno O senhor também deputado Só atleticano Nós perdemos hoje É assim que a gente encerra Conectado ao Poder Assim ó De pé irmão Ó Ainda existe Qual o nome daquele time mesmo lá Que tirou eles de lá Como é que é Atenção na ação O nome do remédio Que tirou vocês lá Da sul-americana Não lembro daquele nome Palestino Vocês estão vendo Que o Palestino Vocês vão ganhar de quem Nem do Estado Islâmico Vocês ganham O deputado Zalcim Poliglota Que abraço Obrigado Você ouviu No QFM Conectado ao Poder Com Sandro Gianelli